Ai Uel, bota tudão vai É Uel Hits, é pra bater em todos os paredões É o meteoro da putaria Que porra de eu te amo, isso me faz perder o tesão Que porra de eu te amo, isso me faz perder o tesão Na hora da transa louca eu quero ouvir bota tudão Na hora da transa louca, quero ouvir bota tudão Bota tudão, bota tudão, bota o que bota o que botou Bota tudão, bota tudão, bota o que bota o que bota tudão Acesse já no Youtube, Mateus Filmes Bota o que bota tudão, bota tudão, bota o que bota o que botou Bota tudão, bota tudão, bota o que bota o que botou Bota tudão, bota tudão, bota o que bota o que botou Bota o tudão, bota o tudão, bota o tudão, bota o que bota o que bota Que porrade eu te amo e sumir faz perder o tesão Na hora da transa louca, eu quero ouvir bota tudão Na hora da transa louca, quero ouvir botar tudão Bota o tudão, bota o tudão, bota o que bota o que botou Bota o tudão, bota o tudão, bota o que bota o que bota o tudão Bota o tudão, bota o que bota o que bota o tudão Bota o tudão, bota o que bota o que botou Bota o tudão, bota o que bota o que bota o tudão Eu boto tudão, boto tudão, boto que boto que boto tudão